Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, e estejam cada vez melhores. Vamos começar nossa aulinha de hoje? E o que a gente vai estudar hoje, Tia Andréia? Calma, calma, calma. Primeira coisa, que dia que é hoje? Vamos olhar no nosso calendário. Vamos lá? Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Isso. Aqui, ó, já tá aí 7 de abril de 2021. Vamos encontrar o número 7 no calendário? Então, ó, calendário do mês de abril. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encontramos o 7. E o 7? Está em qual dia da semana? Vamos observar aqui. Q, U, A. Q, U, A significa quarta. Então, hoje é 7 de abril, quarta-feira. Se hoje é quarta, ontem que já passou, foi que dia? Foi terça. Muito bem. E amanhã vai ser qual? Depois de quarta, quinta. Muito bem. Então, ó, hoje é 7, quarta-feira do mês de abril. Vamos aprender um pouquinho do conteúdo de ciência e ensino religioso, que fala sobre diferenças e semelhanças. Respeito às diferenças. E aí, a tia André vai desligar a câmera dela aqui, para não estrovar na hora que a tia estiver lendo os slides, tá bom? Então, vamos lá. Você sabe o que é diversidade? Hum, será que na sala de aula... Peça atenção na perguntinha. Ah, na sala de aula, todas as crianças, as pessoas que trabalham lá na escola, elas são todas iguais? Do mesmo jeitinho? Como se tivesse tirado um xerocos, uma cópia? Será? Na sua casa, você, com seu pai, sua mãe, com a tia, com o tio, com a avó, com a avô, quem ficar aí com você na sua casa? Será que eles são todos iguais? Será que todo mundo gosta das mesmas coisas? Se a mamãe falar assim, ah, eu vou comer giló. Será que todo mundo gosta de giló? Aqui em casa, por exemplo, só a tia André que gosta de giló. Hum, isso quer dizer que tanto na escola como na casa, as pessoas são diferentes. E por serem diferentes, cada um é especial do seu jeito e devemos respeitar. Se eu gosto de giló e a outra pessoa não gosta de giló, eu faço giló só para mim e para outra pessoa faço outra coisa. Não vamos obrigar a pessoa a gostar do que a gente gosta, né? Temos que respeitar. Então, aqui sobre a diversidade, vem falando que diversidade é o conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Para a gente viver, conviver com as pessoas, temos que aprender a respeitar cada pessoa. Você não vai encontrar todos iguais, com os mesmos gostos. Todos vão fazer igualzinho você faz, igualzinho você é. Não, vamos encontrar muitas diferenças. Olha aí. Somos diferentes uns dos outros em muitas coisas. Só pelo desenho aí das crianças dá para ver o quanto somos diferentes. Somos diferentes na personalidade, no comportamento. Por exemplo, lá na escola, tem criança que adora estudar sobre língua portuguesa. Já tem outras crianças que adoram matemática. Lá no recreio, tem crianças que adoram brincar de pique-esconde. Tem crianças, como aqui está mostrando, que adoram brincar de gangorra, brincar de larcorda. Então, cada um de nós temos um gosto diferente. Temos um jeitinho diferente de conviver com as pessoas. Somos diferentes nas atitudes, nas características físicas, no meio cultural em que estamos inseridos. E é por esses e outros motivos que devemos nós respeitar. Ou seja, olha só, será que as características de todo mundo são iguais umas das outras? Só de observar aqui o desenhinho aqui das crianças. Todas elas são todas iguais? Não. Todas elas têm atitudes iguais? Não. Você pode observar que na escola ou em casa você vai ter o quê? Aquele que é mais quietinho, aquele que é mais agitado, aquele que gosta de conversar muito, aquele que já é mais retraído, quase não gosta de falar, aquele que gosta de assistir desenho em casa, o outro que não gosta de assistir desenho, gosta de assistir... A mamãe assiste a novela, né? Então, cada um tem gostos diferentes. E características físicas também. Aquele que é mais gordinho, aquele que é mais magrinho, aquele que tem o cabelo curto, cabelo comprido, tem uns que nem cabelo tem, que raspa, fica bem curtinho mesmo, né? E ele gosta daquele jeito. Se a pessoa gosta do cabelo raspadinho assim, ó, carequinha, é o gosto dele, né? É assim que ele se sente bem. E a gente tem que respeitar o jeito de cada um. Olha só, características físicas. Olha aí o que apareceu. Cor da pele, comprimento do cabelo, altura, cor e formato dos olhos. Se você olhar as crianças que estão brincando aqui de roda, cada um é diferente uma da outra. E olha o sorriso que elas estão dando. Elas não se preocupam com isso. Se um é mais moreno, o outro é mais branquinho, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Se um é muito novinho, o outro é mais velho. Eles não se importam com isso. Eles são amigos e brincam com qualquer um. Eles sabem respeitar o jeitinho de cada um. Lá na sala de aula, por exemplo, tem aquele que aprende mais rápido, tem aquele que aprende mais devagar, mas todos aprendem. E a gente tem que saber respeitar o tempo de cada um. O jeitinho de cada um. A gente vê aqui também, ó, respeite a diferença. Tem pessoas que têm dificuldades físicas. Esse daqui, por exemplo, ó, ele não enxerga. Essa criança que está na cadeira de roda, ela não sabe, não tem como ela andar, caminhar, correr com as outras crianças, mas a gente pode fazer brincadeiras que ela pode participar. Isso se chama solidariedade também, né? Você vai fazer ela ficar muito mais feliz quando você ajuda ela, você participa, você coloca ela para brincar junto com você, para estudar junto com você. E ela vai ficar muito feliz. E você, ó, seu coração vai ser aquele coração brilhante. Assim como Deus pediu para a gente ser. A gente amar o próximo do jeitinho que ele é, né? Olha só aqui, todas as pessoas merecem respeito. Olha que felicidade nesse grupo de crianças aqui, ó. Se você observar, todas são diferentes. Então, temos que respeitar as características de cada um. Isso vai deixar todo mundo feliz. Aqui embaixo está mostrando sobre religião. Cada um tem a sua religião. E a gente tem que respeitar. Olha só. Aqui é onde a Tia André está circulando. As profissões. Não existe uma profissão no mundo, né? Existem várias profissões. E todas são muito, mas muito importantes mesmo. Essa arvorezinha está mostrando os países, né? Não existe só o Brasil. O mundo inteiro é enorme. É cheio de pessoas. E todas as pessoas são diferentes umas das outras. Todas elas têm as suas características. Têm o seu jeitinho de ser, de seu comportamento. E temos que respeitar. É importante o respeito. Quando você respeita alguém, você é respeitado também. Porque ninguém é igual a ninguém. Somos únicos. Respeitar a diferença é um dos passos mais importantes para a construção de um mundo melhor. Viu? Até a turma da Mônica, você vê que tem vários personagens diferentes uns dos outros. E eles são todos amigos. Então, vamos lá. Chegou na parte da nossa tarefinha. A nossa tarefinha vai ser feita assim. Um pouco aqui no livro de ciência, na página 11. E a página 13, ela vai só te mostrar o que é para fazer. Mas você vai responder no caderno, tá bom? Então, aqui do ladinho, está a página 11. Você vai colocar o seu nome, a sua idade. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho de você. Suas características. Então, aqui, nesse primeiro retângulo, você vai desenhar a sua fruta favorita. Então, aqui a gente vai conhecer os seus gostos, né? Você vai desenhar aqui embaixo o animal favorito. Se você não tem um animal em casa, mas você pode pensar no que você gostaria de ter, tá? O que você queria, gostaria de ter, tá bom? Pinte com a cor dos seus olhos, aqui nesse retângulo. Tia Andréia, eu não tenho o lado de cor da cor dos meus olhos. Como que eu vou colocar? Você vai colocar o que for mais parecido. Se você tem um olho castanho, pode ser um marrom. O olhinho preto, lá ficou preto, né? O que estiver mais próximo da cor dos seus olhos. Pinte com a cor dos seus cabelos. Aqui, agora, a cor que mais se aproxima do tom do seu cabelo, tá bom? Então, todas as suas características são iguais às do seu colega? Tia Andréia, mas eu não tô na sala de aula, eu não conheço meus colegas direitinho. Às vezes, eu conheço um do ano passado que tá junto comigo, tá? Você vai pensar agora, não no seu colega, mas em quem te ajuda em casa. Então, vou até mudar essa pergunta, ó. Todas as características são iguais à da pessoa que está te ajudando na tarefa? Você vai ver quem que tá te ajudando. Você e ele tem características todinhas, todas, são iguais? Ou você tem alguma diferença entre você e a pessoa que tá te ajudando? Então, você vai marcar um X aqui, ou sim, ou não. Converse com seu colega, não, não, não. Converse com alguém que está ajudando você sobre as características que são diferentes. Então, se não tem todas as iguais, porque você não é xérico de um para o outro, né? O que é que é de diferente entre vocês dois? Ah, um é mais alto, um é mais baixo, cabelo é mais comprido, cabelo é mais curto. Então, você vai conversar aí com ela, tá bom? Aqui na página 13. Cada pessoa tem suas características e o seu jeito. As características físicas variam muito. Algumas pessoas têm olhos verdes, outras têm olhos castanhos. Algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas. Algumas têm cabelos crespos, outras têm cabelos lisos. Não existe característica boa ou característica ruim. As diferenças tornam cada pessoa única. Por isso, todas as pessoas devem ser respeitadas. Observe a imagem abaixo. O que é diferente nas crianças mostradas na imagem? Então, temos aqui um grupo de crianças e a gente pode observar que todas são diferentes. O que você vai fazer? Agora é a hora do caderno. Você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data bonitinho. Já está aí, depois o nome da professora, depois o seu nome. E vai escrever isso aqui embaixo. Escolha uma criança e a descreva. Você vai escolher uma dessas crianças e você vai escrever no caderno como que ela é. Para a Tia Andréia saber qual que você escolheu também, você vai colocar o número dessa criança. Olha, a Tia Andréia vai enumerar agora. Essa vai ser a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, faz de conta que você escolheu a número 4. Então, você vai lá no caderninho e vai escrever assim. Criança número 4. Aí, você vai escrever como que ela é. É um menino, tem os cabelos crespos, da cor preta, a pele dele é negra. Ele gosta de jogar xadrez. Olha o que ele está brincando aqui. Então, você pode colocar o gosto dele também, o que ele está fazendo. Ou ela, né? Quando você terminar de escrever como que essa criança é e o que ela gosta, você vai desenhar essa criança embaixo, do jeitinho que você dá conta, tá? Aí, vem a pergunta, ó. O que aconteceria se todas as pessoas fossem iguais? Se todas as pessoas fossem iguais a essa daqui? Será que a gente ia identificar ela? Será que ia ser legal se todas as pessoas fossem iguais? Ou será que ia ser muito chato e muito difícil de achar alguém? Aí, você vai escrever para mim aí o que você acha que ia acontecer se todas as pessoas fossem iguais. Certinho? Então, a Tia André vai ficar esperando a foto das tarefinhas, o do livro e o do caderno, tá bom? Então, e aqui termina a nossa aula. Beijinhos e até a próxima! Beijinhos e até a próxima!